Aleluia! 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 Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença hoje. Cumprimente o outro vizinho com bom dia e vença hoje. E cumprimente os espectadores. Bom dia e vençam hoje. Aleluia! Aleluia! Sente-se em nome de Jesus. O povo de Deus é hora da Palavra de Deus. Aleluia! Deixe-me ver sua Bíblia. Deixe-me ver sua Bíblia. Diga ao seu vizinho. Leia! Ela tem poder de cura. Leia! Ela tem um poder de conversão. Diga, leia! Você está nela? Eu estou nela. Mas o mais importante, Deus está nela. Aleluia! Aleluia! Povo de Deus, abra a Bíblia comigo no livro de Gênesis 37, versículo 5. Aleluia! Você encontrou? A Bíblia diz, agora, José teve um sonho. E ele contou isso aos seus irmãos. E eles o odiavam ainda mais. Aleluia! Vamos para o versículo 8. Gênesis 37, versículo 8. E seu irmão lhe disse, Você realmente reinará sobre nós? Ou você realmente terá domínio sobre nós? Então eles o odiaram ainda mais. Por seus sonhos e por suas palavras. Aleluia! Aleluia! Sim, como José, muitos de nós sonham com um futuro melhor. Muitos desejam quebrar o círculo de limitação em suas famílias. Muitos querem quebrar o círculo da pobreza, dificuldades em suas famílias. Mas há uma voz a qual eles sempre se submetem, que constantemente os lembra que ninguém em suas famílias quebrou essa limitação. Muitos querem se aproximar de Deus, mas há uma voz a qual se entregam que constantemente que constantemente os lembra de suas fraquezas, do seu passado indigno. E é por isso que o profeta Tibi Joshua sempre dizia que milhões se renderam aos seus medos enquanto seus corações sonhavam com um milagre. milhões se rendem a esta voz. Milhões se rendem a esta voz de engano enquanto seus corações sonham com uma saída. povo de Deus, há uma voz que precisa ser silenciada. Há uma voz do engano que precisa ser resistida. Diga ao seu vizinho que há uma voz. Há uma voz que precisa ser silenciada. Há uma voz do engano que precisa ser resistida. Diga ao seu vizinho, silencie essa voz. Resista a essa voz do engano. Aleluia! Eu trago para você essa mensagem intitulada Resista a essa voz do engano. Aleluia! De quem é a voz que estamos silenciando? De quem é a voz do engano que estamos resistindo? Abra sua bíblia em 1 Pedro 5, versículo 8. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Versículo 8 diz, Fique sóbrio, esteja vigilante, porque seu adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge procurando quem ele possa devorar. Versículo 9 diz, Resista a ele. Aleluia! Aleluia! Povo de Deus, a vida é um campo de batalha. Todos nós lutamos batalhas semelhantes, mas com camuflagens diferentes. Quero dizer, embora nossas batalhas possam ser diferentes, no entanto, elas são semelhantes, porque temos um inimigo comum e Satanás é nosso inimigo comum. Satanás é nosso o quê? Nosso inimigo comum. A Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. E Satanás não virá até você fisicamente dizendo, vamos voltar ou, dê sua alma para mim. Não! O homem de Deus dizia que Satanás chega através da dúvida, do medo e da incredulidade em seu coração. É por isso que a maior guerra está dentro de você. A maior guerra está dentro de nós, dentro de nossos corações. Há uma batalha constante em nossos corações. A batalha entre o amor e o ódio. A batalha entre o bem e o mal. A batalha entre a sugestão de Deus e a sugestão de Satanás. Há uma batalha constante em nossos corações. A batalha entre a voz de Deus e a voz de Satanás. Mas a questão é de quem é a voz a que você está dando ouvidos? Diga, vizinho, de quem é a voz a que você está dando ouvidos? De quem é a voz a qual você se entrega? É a voz que lembra você de avançar para o seu futuro? Ou a voz que constantemente te lembra das suas limitações? de quem é a voz a que você está dando ouvidos? Satanás quer que ouçamos a sua voz. Satanás quer que ouçamos a sua voz. o homem de Deus dizia que o objetivo de Satanás em tentar você e eu é para cortar nossa dependência de Deus, cortar nossos compromissos com Deus e cortar a nossa comunhão com Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Ele quer que ouçamos a voz dele. Ele quer que nos concentremos em nossas limitações. Ele quer que nos concentremos em nosso passado. Povo de Deus, olhe para o passado e o que você verá é a infidelidade. Olhe para o passado e o que você verá é desobediência à ordem de Deus. O que você verá é todo tipo de prazer proibido e é nisso que Satanás quer que nos concentremos. Porque esse é o único acesso de Satanás a nós. O homem de Deus, profeta Tibi Joshua dizia que Satanás fala sobre seu passado. Por quê? Essa é a única informação que ele tem sobre você. É por isso que sempre que queremos avançar ele está sempre lá para nos lembrar do nosso passado. Ele está sempre lá para nos lembrar de nossas limitações, para provocar nossas culpas. Mas como cristãos, quando Satanás lembra você do seu fracasso do passado, você deve lembrá-lo do fracasso dele no futuro. Diga, vizinho, quando Satanás te lembra do seu fracasso do passado, você deve lembrá-lo do fracasso dele no futuro. Mas hoje acontece ao contrário disso. Aleluia! Hoje acontece ao contrário disso. Muitos desistem quando se lembram de onde vem. Muitos ficam desanimados e começam a duvidar de si mesmos quando pensam em seu histórico familiar. Isso é a se questionar de que ninguém em sua família conseguiu isso. Não tenho certeza que eu vou conseguir isso. Muitos, quando se lembram de sua fraqueza, ficam muito desanimados e começam a duvidar de si mesmos. Muitos hoje continuam com seus maus hábitos. Continuam com seu pecado por causa dos pensamentos do erro que cometeram ontem. O homem de Deus, profeta de Bijosha, dizia que o pátio da prisão hoje está ocupado com muitos que não conseguiram resistir à voz de Satanás. O cemitério hoje está repleto de muitos que não conseguiram resistir a essa voz de engano porque se Satanás te vencer com essa tentação, ele irá vencê-lo com seu terror. Isso é Satanás para você. A Bíblia diz que ele anda por aí procurando a quem devorar. Povo de Deus, para não acabar como as multidões por aí que estão apenas se questionando inseguros sobre seus objetivos e sonhos, povo de Deus, você deve parar de fazer uma viagem ao passado. Se você não quiser acabar como as multidões por aí que desistem, que se rendem a esta voz, você deve parar de viajar para o passado porque o ontem se foi. O ontem o quê? Se foi. o hoje é decisão e o amanhã são os resultados. Aleluia! O ontem o quê? Se foi. O hoje é decisão e o amanhã são os resultados. hoje é o resultado. Hoje é o resultado da sua decisão de ontem. E agora você está aqui hoje. Que decisão você está tomando para o resultado que deseja? Isso é uma pergunta. Que decisão você está tomando hoje para os resultados que você deseja? o homem de Deus disse que a maior decisão da vida é o que você faz com Jesus. Diga ao seu vizinho, a maior decisão da vida é o que você faz com Jesus. A questão é o que você está fazendo com Jesus hoje? Essa é a questão. O que você está fazendo com Jesus Cristo hoje? Você permitiu Jesus Cristo em sua vida? É uma pergunta. Lembre-se, quando Jesus entrou em nossas vidas, Ele colocou um fim em nosso passado e deu origem ao nosso futuro. Você permitiu Jesus entrar em sua vida? É uma pergunta. O livro de 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que quando Jesus entrou em nossa vida, todas as coisas se passaram, todas o quê? Todas as coisas se tornaram novas. Você permitiu Jesus entrar em sua vida? Você quer uma nova vida? Você permitiu Jesus entrar em sua vida? Romanos 8, versículo 1, diz que quando Jesus entra em nossas vidas, não estamos mais condenados. Jesus. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você permitiu Jesus entrar em sua vida? É uma pergunta. Romanos 8, versículo 37, diz que quando Jesus entra na sua vida, você é mais do que vencedor. Você permitiu Jesus entrar em sua vida? Quando Jesus entra em sua vida, Ele o ajuda a resistir a Satanás. Aleluia. Diga vizinho, tem uma voz que deve ser silenciada. Uma voz do engano que deve ser resistida. Você tem que silenciar essa voz. Esta voz que continua te lembrando de que você não pode fazer isso. Você tem que silenciar essa voz. Aquela voz que fica te lembrando de suas limitações. Você tem que resistir a essa voz do engano. como cristão. E para vencer essa voz de engano, resista a essa voz de engano para silenciá-la. Povo de Deus, você deve evitar a armadilha de olhar para trás. Porque olhar para trás é uma armadilha de Satanás. A menos que seja para glorificar a Deus pelo que Ele fez. você deve olhar para o futuro como um filho de Deus. E olhar para a frente é olhar através da palavra de Deus e fazê-la uma parte de você. Olhar para o futuro é olhar para a palavra de Deus e fazê-la uma parte de você. porque quando a palavra de Deus se torna parte de você, pela natureza dela muda você. Quando a palavra de Deus se torna parte de você, o homem de Deus disse que o passado não controlará mais sua capacidade de pensamento. quando a palavra de Deus se torna parte de você, o profeta Tibi Joshua disse que uma nova forma de pensar e uma nova vida são os resultados. Quando a palavra se torna parte de você, Jesus Cristo se torna parte de você porque a palavra domina você. É o Senhorio de Cristo em você. Quando a palavra se torna parte de você, você usará a palavra. Lembre-se, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus capítulo 4 do versículo 1 ao 11 use a palavra de Deus e Satanás ficará confuso. Satanás ficará paralisado. Aleluia! Diga, use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus para silenciar a voz de Satanás. Use a palavra de Deus para resistir a voz do engano de Satanás. Sim! Porque Satanás não vai parar de lembrar você. Ele não vai parar. Ele não vai parar de lembrar você da sua fraqueza. Não vai parar de lembrá-lo de suas limitações. O homem de Deus diz que é uma batalha que você continuará a lutar até que Jesus venha. Satanás não vai parar. O homem de Deus disse que é uma batalha de séculos. Uma batalha será travada até que Jesus venha. Satanás não vai parar de lembrar você de suas deficiências porque seu inimigo não perde tempo para conspirar contra você. Então, vocês não devem perder tempo para entregar seus caminhos a Deus. Satanás não vai parar de lembrar você de onde você está vindo. Então, vocês não devem parar de lembrar o que a palavra de Deus diz sobre você. Não pare. Não pare de lembrar a Satanás das promessas de Deus sobre sua vida. E o que o Evangelho diz sobre você? O Evangelho diz que você não está mais condenado. Você está justificado. Você está ligado a Deus. Deus está dizendo que seu passado acabou. Deus está dizendo que suas derrotas e fracassos são coisas do passado. A palavra de Deus diz que você pode fazer todas as coisas. Através de quem? Daquele que te fortalece. Use a palavra de Deus. Diga, use a palavra de Deus para silenciar a voz de Satanás. Use a palavra de Deus para resistir a essa voz do engano. Em nome de Jesus. Aleluia! Amém. 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 Amém.